Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Ivo e hoje vou estar a instalar uma bomba de combustível no meu E36. A bomba de combustível que este carro tem é provavelmente a de origem ainda e ela já está cansada, está fraca, já não funciona em condições. Eu já suspeitava que há alguma coisa que não estava bem, porque o carro parecia que tinha a mistura um bocado pobre em andamento. Então eu fui fazer um teste de pressão de combustível e vi que a pressão de combustível estava bastante mais baixa do que o que devia. Formar-me mais ou menos 3 bares ao relantinho. Outra coisa que eu reparei foi quando tenho a ida para o trabalho, a bomba começou a funcionar intermitente, foi a mesma coisa hoje de manhã a ida para o trabalho e agora há a vinda para casa. E eu achei que era a altura de resolver os problemas antes que seja tarde demais. Por sorte, eu tenho aqui em casa uma bomba de combustível suplente do meu S13, é uma Walbro de 155 litros por hora. E é essa bomba que eu vou montar hoje. Não sei se a instalação vai ser plug and play, mas se não for, eu vou fazer as modificações que forem necessárias para pôr isto a funcionar aqui. Portanto, fiquem aí e aproveitem. E aí 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 Aqui dentro fica a bomba, e este ring aqui é o que prende a bomba no sítio, ele tem que girar no sentido contrário dos ponteiros do relógio para a bomba sair, aqui na cabelagem isto aqui vai para a boia, isto aqui é o que recebe o sinal da boia para saber o nível de combustível no tanque, e aqui é a alimentação da bomba, este fio aqui é o positivo e o castanho é o negativo. Este aqui é o tubo que leva a gota para o motor, este tubo vai ter que sair também para conseguir tirar a bomba fora. Antes de tirar a bomba fora, eu vou pegar neste conector e vou testar a voltagem que está antes de chegar à bomba de combustível, com um multímetro. E pronto, já descartei a voltagem que chega à bomba como sendo um problema, a voltagem que chega à bomba é mais do que o suficiente, portanto agora vou começar a desmontar a bomba para a trocar. Antes de mexer no que é que seja e tirar a bomba, o melhor é desligar a bateria primeiro. No meu caso, é uma chave número 13. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Pessoal, deixem um gosto se gostaram do vídeo Subscrevam ao canal E não se esqueçam de ativar o sininho Para não perderem mais vídeos no futuro Vá, fiquem bem E até à próxima